Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, faço dela o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Para o homem que não gosta de ter mais de uma mulher E essa música vai pra todos aqueles raparigueiros do Brasil afora Porque se for dos casados, descasa Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Para o homem que não gosta de ter mais de uma mulher A matemática é bem simples É só multiplicar Vai beijando uma aqui Depois beijando outra lá É melhor se prevenir Do que remediar Se tomar galha de uma Já tem outra no lugar Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Para o homem que não gosta de ter mais de uma mulher Andar dizendo por aí Que sou galinha e safado Eu acho isso um equívoco Escolher o bicho errado Eu tô mais pra cachorrão Gato que vier Se não encontrar aqui na festa Vou procurar no cabaré Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Qual o homem que não gosta de ter mais de uma mulher Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Qual o homem que não gosta de ter mais de uma mulher O bode do maluco avisa Os casos aqui citados se tiverem na vida real É mera coincidência A matemática é bem simples É só multiplicar Vai beijando uma aqui Depois beija outra lá É melhor se prevenir Do que remediar Se tomar galha de uma Já tem outra no lugar Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Qual o homem que não gosta de ter mais de uma mulher Pode falar, fala o que quiser Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser Quem não responder porque mentiroso é Qual o homem que não gosta de ter mais de uma mulher Esse é o bonde do maluco, é cultura pura